A hashtag Ele não me fez ficar com vergonha de ser macho. Eu estou no dilema. Assiste o vídeo até o final e vê se entende o meu drama. Ontem à tarde, aqui do ladinho de casa, a rua 15 foi lotada por umas centenas de mulheres e me pareceu uma manifestação extremamente dividida. Olha aí as imagens. Eu quero que você me explique o conceito de ser feminista. Há muito tempo atrás, a feminista é aquela que defendia os valores da mulher. Defendia os valores da família. Direitos. Defendia o direito. E agora o que eu vejo aqui na rua 15? Eu vejo lésbicas, vejo gays, vejo simpatizantes. E eu que sou burro ou isso é incoerente? Hein? Querem tomar a voz da família brasileira, da sociedade brasileira. Vocês são menos de 10%. Tem autoridade para falar em nome dos outros 90%? Gente, eu estou certo na maneira de pensar? Ou vocês concordam que o professor Clóvis está errado, que o professor Clóvis está gaga, está ficando velho e o professor Clóvis virou um cara retrógadro? Você sabe por quê? Porque eu estou com vergonha de andar de mão dada com a minha esposa aqui na rua 15. Porque os olhares parecem que dão flechada na gente. Eu estou com vergonha de ser macho, gente. Eu estou com vergonha de ser chefe de família. Eu estou com vergonha de andar com essa barbona na cara aqui. Porque parece que eu sou um opressor. Eu sou uma personalidade repelente. O que é isso? O que está acontecendo? O certo virou errado, o errado virou certo. Estamos vivendo uma época de inversão de valores? Essa hashtag ele não? Eu já estou achando que a politicagem, eu estou achando que tem o dedinho das emissoras que se sentem ameaçadas por mudanças políticas. E eu não estou defendendo esse ou aquele candidato. Simplesmente estou relatando o que está acontecendo. O objetivo do canal The Music House é relatar as manifestações artísticas, as manifestações culturais e tudo o que diz respeito à família. Além das obras de violão e guitarra que você já me conhece. Então, me ajuda a entender, você que está ouvindo esse vídeo, o que está acontecendo? Vivemos uma época de inversão de valores? Ou o professor Clóvis está muito gagal? O professor Clóvis está errado? Você teria vergonha de sair de mão dada com a tua esposa e dar um beijo nela no centro da capital paranaense? Ou eu estou ficando bobo? Deixa a tua opinião, porque é muito importante. Eu não estou pedindo voto para nenhum candidato, não estou pedindo voto para nenhum partido. Eu só quero pedir a você que segue o canal The Music House. Pensa em quem você vai votar. Quem é contra a família? Quem é contra os valores das crianças? Merece a tua credibilidade? Merece o teu voto? Tensa, cocada. É só isso que eu estou pedindo. Não apoio o A, não apoio o B, não apoio o C. O meu voto é meu, é secreto. Eu só estou pedindo para você pensar. Faça parte dessa história. Nós estamos chegando quase aos 100 mil inscritos. Inscreva-se no canal, porque vai haver o sorteio do violão, quando chegarmos aos 100 mil inscritos. Vai haver o sorteio das camisetas, dos diversos cursos. E eu quero você com a gente.